Se um dia nossos planos derem certo, todo mundo vai te abraçar a tomar do teu champanhe Se um dia der errado, a culpa é só sua Quem tá no toque é ele, DJ Nescau Quando eu fiz um nesse jorda, por um dia eu passo ele sabe meu nome Agora eu sou o mais que não faço dinheiro e eu pelo um monte Por isso eu fui essa bitch, agora tá querendo um mês sobre meu Quando eu fiz um nesse jorda, essa bomba que eu fiz um nesse jorda E essas notas são soares, meu dinheiro e meu nome nas flores E eu me senti num astro na hora, eu não viro novas, mas chega na lua